E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero reagir junto com vocês aqui aos uniformes dos times de Portugal. Eu parei pra pensar que, cara, eu quase não conheço nenhum uniforme dos clubes de Portugal. Hoje em dia eu já conheço bem mais do campeonato português do que eu conheci antigamente. Se eu for me comparar com o eu de um ano atrás, hoje em dia eu conheço bem mais, sei muito mais sobre o campeonato português. Porém, eu nunca olhei todos os uniformes, cara, nunca parei pra ouvir todos os uniformes. Eu conheço alguns, assim, alguns eu já olhei de relance. Mas parar pra ver mesmo, nunca parei. Então vamos começar, deixar de enrolação aqui, vamos ver todos os uniformes. Antes, não esquece de ligar no Instagram que tá na descrição. Vou tentar fazer um Tiz Responde, se vocês estavam pedindo. Então me segue no Instagram, que lá eu vou pedir as perguntas pra vocês, tá? Então segue aí, Thiago Nanautix. Então vamos começar, coloquei a Liga Nós aqui pra gente dar uma olhada em todos os clubes. São 18 clubes, então a gente vai ver 18 camisas aqui. Eu vou começar pelos times grandes, que são o Sport, o Porto e o Benfica, porque são os uniformes que eu já conheço. Então, assim, eu não tenho muito o que olhar. Vou só dar uma olhadinha com vocês. E os outros uniformes, como eu não conheço, vou dar uma conferida melhor. Eu já conheço também um pouco do uniforme do Vitória, do Braga, mas do restante eu não conheço quase nenhum. Então vou começar pelo uniforme do Benfica, que uma loja falou que ia me enviar. Tá enviando, não sei se realmente vai vir aqui, mas, né, tá enviando. Essa daqui é a camisa do Benfica desse ano. Eu já falei em outros vídeos, mas pra mim a camisa mais bonita do Benfica é a do ano passado, que as listras da Adidas tá aqui no ombro. Eu acho mais bonita a camisa com a listra aqui do que embaixo do subaqueira aqui, né? Que fica aqui embaixo. Eu acho mais bonito, né? E é gosto, é gosto. Essa camisa tá linda também, porém, se for pra escolher uma, eu escolho do ano passado. Mas como eu falei, gosto é gosto, não tô falando que tá feio. Essa daqui é a camisa do Benfica, eu já conheço bastante. Então eu vou pesquisar aqui, ó. Porto, camisa. Porque a do Benfica eu conheço bastante. A do Porto eu conheço também. Eu comprei uma do Porto. Como eu já falei em outros vídeos também, eu quero colecionar as camisas dos times de Portugal. Então eu comecei pela do Porto. Eu vou ganhar a do Benfica e a do Sporting, talvez, né? Não sei ainda. Mas aí eu vou comprar dos outros times também, beleza? Essa camisa do Porto, cara, eu acho muito bonita também. Ficou bem diferente da do ano passado. A do ano passado eu achava bonito com a gola preta e tal. Mas eu acho mais bonita desse ano, cara. Que aqui ficou todo azul, né? Diferente do ano passado, que tinha a gola preta e tinha aqui a manga um pouco branca aqui também. Sei lá, era menos azul em cima. Hoje em dia tá mais azul em cima. Mudou também o patrocinador no meio, né? Mas continua a New Balance também. Bem bonita essa camisa do Porto. Eu tenho ela aqui em casa aqui, então eu já conheço bastante ela. Outra coisa, galera. Eu vou olhar as camisas aqui dos clubes. A primeira, tá? A principal, porque se vocês curtiram a ideia, eu faço uma reagindo com a segunda, com a terceira. Então vocês deixam o like aí e comentam. Essa daqui é a camisa do Sporting desse ano aqui, ó. A única coisa que eu notei que ela mudou do ano passado é que a gola agora é verde. A do ano passado era branca, né? Eu acho que foi praticamente a única coisa que mudou aí da camisa do Sporting. Eu não sei se a do ano passado era inteira verde atrás assim também. Porém, de frente, pra mim a única coisa que mudou foi a gola, né? Porque a gola agora tá branca e tá verde agora e antes era branca. Agora vamos ver o do Braga. Que é uma camisa que eu achei muito bonita esse ano. Esse ano eu curti a camisa do Braga. Bom, galera, eu não achei nenhuma foto da camisa do Braga, assim, que seja só a camisa. Só essas fotos aqui que o Braga divulgou quando lançou a camisa, né? E, cara, eu achei muito bonita a camisa do Braga esse ano. Que tem, tipo, umas listras, igual a minha tatuagem aqui no ombro. Então eu achei bem diferente, achei bem bonita, porque faz homenagem a mim, né? Muito obrigado aí, ó, ao clube do Braga. Tô brincando, tô brincando. Mas achei bem bonito esse vermelho. Parece que tem uns tons de vermelho aqui no meio mais escuro e os mais claros aqui no peito, né? Tipo umas listras. E também essas marquinhas aqui no ombro eu achei bem bonita. Vamos ver agora do Vitória. E já, já, a gente vai começar dos outros times que eu não conheço, mano. Bom, galera, daqui é a camisa do Vitória desse ano, dessa temporada, né? Tá meio embaçado, não sei se eu vou baixar a foto e colocar pra vocês, mas pra gente tá um pouco embaçado. A única coisa que eu percebi de mudança do ano passado, ela inteira branca, é básica, eu acho bem legal essa preta e branca, basicão. Então eu acho bem bonita essa camisa. A segunda do Vitória, se eu não me engano, do ano passado tinha uma cruz aqui. Sei lá, era bem bonita uma preta. Eu não sei como que tá esse ano, mas pelo menos a principal, a única coisa que eu senti que mudou foi a gola e aqui na manguinha que tá cinza, né? Adiante você acha que era preta. E não tinha esse V na gola aqui. Era a gola normal, redondinha. Agora eu vou dar uma olhada em times que eu não conheço, tipo o Tom Dela. O Tom Dela eu nunca parei pra olhar a camisa do time do Tom Dela. Então vamos dar uma olhada aqui. Tom Dela, camisa 2019. Achamos uma aqui já. Achamos a camisa aqui do Tom Dela. Tá um pouco longe pra mim ver, né? Mas dá pra gente ter uma noção. Cara, eu achei bem diferente. Fala pra vocês, hein? Nunca tinha visto. Falando a verdade mesmo, achei bem diferente. Eu nunca parei pra olhar, tô sendo sincero. Ela é amarela com verde, né? Tipo, é a cor do escudo praticamente do time, né? Mas cara, achei diferente porque, assim, são listras. A maioria dos clubes tem listras na camisa. Porém tem tipo os cortes nas listras, assim, diagonal. Sei lá como que fala, assim. Mas cortando as listras. E aqui no meio é aberto, não tem nada. Tipo, onde fica o patrocinador principal do clube, né? Eu não sei como que é a camisa por trás, mas bem bonita, bem bonita. Agora vamos ver a do Boa Vista. Se eu não me engano, a galera falou que as camisas do Boa Vista são camisas bem diferentes, né? A ser vista, sei lá. As falam que a camisa do Boa Vista... Não, é. A camisa do Boa Vista, a galera fala que é bem diferente. Bom, galera, a única foto que eu achei aqui da camisa foi com essa aqui que mostra um pouco das três. Mas eu vou focar bem a do meio mesmo, que é a principal. Não vou olhar muito as dos lados ali porque eu quero fazer uma parte 2 aqui. Mas, cara, eu achei muito da hora pra essa camisa do Croácia, né? Que é tipo uns quadradinho. E a do Barcelona também esse ano. Eu acho muito bonita a camisa desse tipo. Poucos times usam, né? Que eu conheço, assim. Poucos times usam esse tipo de camisa. Eu até queria que uma vez o Corinthians testasse uma camisa desse tipo. Não sei se ia ser muito aceito pela torcida, porque é preto e branco também. E eu acho que uma camisa quadriculada, assim, ia ficar bonita do Corinthians. Eu tô só falando, tá? Não sei. Mas eu acho muito bonito. É diferente esse tipo de camisa. Lembra muito a Croácia. E, cara, ficou da hora demais, mano. Tá bem diferente. Agora vamos ver a camisa do Santa Clara. Santa Clara aqui. Vamos ver a camisa do Santa Clara. Camisa 2020. Acho que é daqui a principal do Santa Clara. Deixa eu abrir uma foto aqui que tá carregando. Cara, as fotos não tão carregando muito bem pra mim hoje, né? Minha internet tá, ó, uma bosta. Mas daqui a camisa principal, mano, vermelho básico. Eu acho que não tem muito detalhe na camisa. Nossa, mas achei muito bonito, hein, cara? Pra mim é uma das camisas mais bonitas até agora, hein? Tipo assim, eu não gosto de camisa muito cheia de coisa. Básica pra mim tá ótima. E essa daqui parece que tá bem da hora. Com uma golinha branca aqui, assim, ó. E bem basicona, vermelha da Nike. Tá escrito Santander ali no meio. Principal patrocinador. Cara, curti. Curti. É uma vermelhão bem básico. Vamos ver agora a do Rio Ave. Rio Ave. Nunca vi essa camisa também. A do Santa Clara eu imaginei que seria vermelha, porque o símbolo é, né? Mas a do Rio Ave deve ser preto e branco. Não, não é. Tá, a do Rio Ave é verde. Deixa eu ver se essa daqui é a principal. É. É daqui a desse ano. Verde. Nossa, bem bonita, hein, cara. Lembra um pouco a camisa do Sport, né? Porém, a patrocinadora é a do, igual do Porto, né? A Neo ali, não sei como que fala. E é da Nike, cara. Bem bonita, hein? Nossa, curti essa, hein? Vou falar pra vocês, hein? Tipo assim, é um básico listrado, entendeu? Porque é a manga inteira de uma cor e tem duas listras no meio. Acabou. Não tem mais nada, mano, linda demais. Verde, como eu falei, eu não sou fã de verde. Mas tem umas camisas verdes que eu fico impressionado, cara. Essa daqui é uma delas, hein? Pra vocês terem uma ideia, nem sabia que a cor do Rio Ave era verde. Entendeu? Achei que ia ser outra cor. Sei lá, preto. Não sei, tô chutando. Seguinte, galera. Eu vou ver só mais uma camisa. Se vocês curtiram a ideia, eu faço uma parte 2 olhando as outras camisas dos clubes de Portugal também, hein? Então comenta aí. Vamos ver agora do Marítimo, que eu nunca parei pra ver também do Marítimo. Bom, galera, eu acho que essa daqui seja a principal camisa do Marítimo esse ano. Não sei, eu tô chutando, tá? Porque não achei um negócio específico. Mas eu acho que é essa daqui. Verde também, só que com umas listras mais vermelhas, né? Não é branco, mas é umas listras vermelhas. Cara, é bem chamativa a cor. Porém é bonita. Eu achei um pouco poluída a camiseta, porque tem muitas listras no meio. Não tô falando que tá feita, só tô falando que eu achei bastante coisa, assim. Tipo, muita coisa mostra. Deixa eu ver quantas listras tem. Tem 5, 6 listras ali na frente. Então é bastante coisa. Mais bonita, cara. Bonita. Uma cor diferente. Eu achei legal. E pelo que eu tinha visto ali a do Marítimo em 2017 e 2018, era listra desse jeito assim, né? Esse ano tá com as listras assim. Então eu achei mais bonita desse ano do que a de 2017 e 2018. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo já tá com 20 minutos aqui gravados, brutos. Depois que eu cortar, provavelmente vai ficar bem mais curto. Mas se vocês curtiram a ideia, comenta aí que eu vou fazer uma parte 2 reagindo às camisas aí de Portugal. É algo que eu achei bem legal. Dá pra me conhecer melhor. Eu nunca parei pra olhar realmente todas as camisas. Eu tô tentando conhecer mais sobre o campeonato e os times e o país. Então, assim, é algo que eu deveria ter feito antes, mas eu não fiz. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, eu tô olhando mais. Eu parei mais pra olhar as camisas que eu não conheço, tá? As camisas que eu já conheço eu olhei bem mais rapidão. Mas espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like. Se inscrever no canal se for inscrito. Me segue no Instagram. Tchau, galera da TIX. E até o próximo vídeo. E tchau!